O Instituto Ambiental de Maringá faz um monitoramento constante de 16 bacias hidrográficas da cidade. Na bacia do Ribeirão Bandeirantes do Sul, foram mapeadas 76 nascentes. Então, na primeira etapa, a gente trabalhou o Ribeirão Bandeirantes do Sul. Fizemos o diagnóstico dessa bacia. Foram levantadas 76 nascentes nesse ribeirão. Foram levantadas algumas empresas que estavam trabalhando de forma irregular. Foram notificadas, tiveram treinamento. Nós oferecemos curso de capacitação para essas empresas. Foi levantada toda a situação da APP. Vimos que nesse quesito está muito bem em matéria florestal. Mas foi também levantada a qualidade da água. Nesse ribeirão, a gente identificou que a qualidade não está adequada. E agora a gente entra com monitoramento, com a fiscalização contínua das empresas. E continuamos fazendo o levantamento da qualidade. Até que a gente possa chegar num resultado adequado. O evento teve a presença do secretário do Desenvolvimento Sustentável do Paraná, Valdemar Bernardo Jorge, e de prefeitos da Associação de Municípios do Setentrião Paranaense, a Amusep. Eles assinaram o manifesto pelos rios em defesa da proteção dos córregos urbanos. O Paraná quer buscar uma economia verde, uma economia que seja eficiente, que seja inclusiva e que seja circular. E o prefeito tem dado esse exemplo com esse projeto Rio Vivo, com esse projeto Rio Limpo, que também estabelece a parceria de troca de material reciclável, por exemplo, por alimentos. Todas as estativas que estão visitando aqui são essenciais para a gente ter o Paraná cada vez mais sustentável. Para o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, os gestores municipais precisam investir na preservação ambiental. O projeto Rio Limpo vai ter ainda outras etapas. Além disso, serão realizados outros programas em defesa da natureza e da sustentabilidade. É o trabalho de educação ambiental intenso que nós fazemos. Nós somos também a rede municipal de Maringá. Ela recebeu, ficou em primeiro lugar no projeto que tem Escolas pelo Clima. É uma ação nacional que tem, onde então nós trabalhamos já com as nossas crianças práticas sustentáveis, de responsabilidade social, tudo isso ajuda. A coleta seletiva, que nós aumentamos de 2% do total para 7%, e programas como esse, a Moeda Verde, onde nós trocamos o material reciclável por alimentos da agricultura familiar. Tudo isso é um estímulo para que as pessoas separem o lixo e a gente faça a coleta dele e o destino adequado.